Olá, pessoas! E aí, como estão? Essa aqui vai ser a minha live sobre narrativa, tá? A gente vai dar algumas dicas e também vai tentar trazer algumas coisas novas aí para ajudar vocês, né? Principalmente nessas fases agora da Game Jam Plus, melhorar alguns aspectos narrativos dos seus jogos e, bom, turbinar isso aí. Então, se quiser, já pode pôr na tela aí para mim, por favor. Então é isso, né? Algumas pessoas já me conhecem, eu sou a Melina Jurasky, né? Um pouquinho sobre mim aqui, eu sou uma mulher trans binária, sou autista, né? Eu sou do Paraná, moro em São Paulo, eu sou geógrafa, então aqui vocês vão ter um pouquinho de geografia também, porque eu considero hoje o meu foco de estudo é unir geografia e game design, geografia e narrativa, então eu vou trazer algumas coisinhas novas aí que eu tô, são coisas que eu tô estudando e, de repente, a gente pode utilizar para dar aquela turbinada na narrativa de vocês. Eu sou narrative designer na Sun Black Game Studio, eu sou game designer no IBICT, né? Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, tá? Esse é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia que ele tem como função divulgar a ciência, então lá o meu trabalho é voltado a jogos para educação, então a gente tá desenvolvendo jogos para ensinar sobre vacinas, sobre metodologia científica, enfim, várias questões de ciência, né? Para piazada, né? Eu também sou game designer na 99Jobs, que é uma empresa de recrutamento, lá eu trabalho fazendo dinâmicas gamificadas, jogos para, enfim, para ajudar, né? Naquela fase de seleção, então a gente sabe que muitas empresas têm uma fase, né? De dinâmicas e é meio que aí que eu entro lá, então esse é meu trampo. Eu sou fundadora do coletivo Grimpa Games, que é um coletivo voltado para pessoas assim como eu, pessoas trans, né? Para criação de jogos e eu também sou organizadora da série de São Paulo Online, né? Que eu fiquei sabendo, quebrou todos os recordes esse ano, que foi uma sede aqui, aqui de São Paulo, né? Que esse ano a gente teve aí o prazer de organizar novamente e, enfim, a gente conseguiu bastante, bastante jammer. Bom, esse aqui é um desenho que eu fiz, o meu único desenho que eu fiz de mim até hoje, minha versãozinha eu tive, né? Por assim dizer. Então, vamos pegar aqui um pouco daquela teoriazinha, só para dar uma relembrada para quem não, né? Para quem não está com a memória refrescada. Então, vamos puxar essas coisinhas básicas aí, antes da gente entrar em coisas mais complexas, tá? Então, primeiro vamos trazer, né? Qual é a estrutura de uma narrativa, né? A estrutura de uma narrativa, ela tem. São quatro pontos, né? A introdução, que é quando a gente apresenta os principais elementos da narrativa, tá? Isso em jogos, isso pode ser feito de várias formas, pode ser feito com cutscene, né? Pode ser feito através de uma fase tutorial, enfim. Mas se você quer contar uma história, você quer ter uma narrativa um pouco mais levada em consideração do seu jogo, é essencial que você tenha ao menos uma introdução, né? Tem muitos jogos que têm uma introdução e aí apenas o desfecho, né? Tem um clima que se desfecha. O desenvolvimento é, muitas vezes, é só aquela coisa mais de gameplay mesmo, puro, né? Mas você tem somente quem está fazendo, desenvolvendo alguns jogos voltados à narrativa, é importante ter em mente esses quatro aspectos, né? Então, a introdução, que eu já falei, o desenvolvimento, que é o desenrolar da história, né? Os acontecimentos, conflitos, aquela coisa que a gente estuda, né? Na faculdade, enfim, estuda em qualquer curso de roteiro, que, por exemplo, existe lá a Jornada do Herói, né? Que é uma espécie de estrutura narrativa, que envolve, eu não trouxe aqui porque é uma coisa assim tão, acho que todo mundo já conhece, é uma coisa bastante clichê, assim, e vocês já estão numa fase que vocês já construíram seus jogos, né? Então, isso não é tão importante agora. Mas aquela coisa do Joe Campbell, né? Que ele fala do herói que ele sai da vilinha, ele vai percorrer toda, né? Toda uma jornada, então vai ter o seu desenvolvimento, vai ter algumas coisas que vão acontecer, algumas, alguns testes pelos quais ele vai passar, tudo mais, até o enfrentamento daquele desafio pelo qual ele saiu. Então, a gente consegue enxergar isso aqui, né? Essa, essa, essa parte do desenvolvimento seria toda essa, essa parte da jornada, né? O clímax, então, digamos assim, vamos falar bem, vamos falar, falando bem, bem, bem claro, assim, né? O clímax, o que que é? É o last boss, né? É a última partida, é a final do campeonato, esse, tudo isso é o clímax, né? É o último puzzle, enfim, é, é aquilo que vai, vai encerrar ali seu jogo, que vai dar, vai levar ao desfecho, né? Que é o fim da narrativa, quando você apresenta o rumo ao final da história. Então, eu considero, assim, que todo jogo tem uma narrativa, tá? Não é, ah, mas meu jogo não tem narrativa. É, sobre o que é o seu jogo? Ah, sobre uma bolinha que vai rodando e vai pegando coisas, tipo o catamar e vai grudando coisas. Isso é uma narrativa, é uma história, é uma bolinha que vai grudando coisas. Então, assim, ah, o, você for pegar o Pong, Pong é quase uma partida de ping-pong, bem dizer. Então, assim, você tem uma história, ah, o Pac-Man, Pac-Man, tem uma, tem uma coisinha, se existe alguma, se existe, já significa que existe dentro de uma história. Se você vai contar pra alguém, como é que você vai contar um jogo, né? Você vai descrever, ah, é um jogo de um bonequinho que vai fazer não sei o quê. Bom, isso já é um elemento de uma narrativa, né? Então, dizer que não há narrativa no jogo é meio assim, sei lá, eu discordo, assim, eu acho que todo jogo tem uma certa narrativa. O que vai mudar vai ser a grandiosidade da narrativa, se ela vai ser importante ou se ela vai ser só um elemento ali que indica o que é que está acontecendo, né? Então, pegando, pegando esse gancho, eu queria trazer aqui uma coisa, assim, que, quando a gente pensa em narrativa, a gente pensa, a maioria das pessoas pensa em texto, tá? E eu sempre falo, narrativa não é texto. Então, eu brinco, né, com outra amiga, narrativa e designer, que a gente vai montar uma banda inimigos do texto. Por quê? Todo mundo acha que, ah, não, eu incluí textos no meu jogo, então ele tem uma narrativa. Ah, se eu quiser colocar uma narrativa, vou ter que encher de texto. Isso não é verdade, tá? A narrativa, ela pode ser contada de várias formas. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais à frente, mas eu vou trazer aqui um termo criado por um designer da Disney chamado Don Carson, que é o Environmental Storytelling. O que que é isso, né? É você contar a história através do ambiente do jogo, através dos cenários, através de diversas coisas. Um exemplo que eu coloquei aqui, o personagem tá numa caverna e ele encontra um táxi. Faz algum sentido ter um táxi dentro de uma caverna? Não, nem, né? Mas isso significa alguma coisa, isso tem alguma razão de estar lá. Então, o que que você começa? Você, o jogador, tá lá, você começa a pensar, poxa, mas esse táxi tá aqui dentro, como que ele veio para aqui? Então, aí você começa a conjecturar situações. Então, nesse caso aqui, por exemplo, lá, mais à frente do jogo, o personagem descobre que um teto cedeu depois de uma chuva em uma rua, então o táxi caiu dentro da caverna e foi arrastado pela enxurrada. Então, você tem um certo, você precisa ter um certo nível de dedução. Então, quando você começa a colocar, você escolhe colocar elementos ao invés de texto, eu podia botar bem um, sei lá, um NPC sentado na caverna e falar, olha, tem um táxi ali, eu acho que teve uma chuva e provavelmente o teto da caverna em algum lugar cedeu. Isso nem sempre é a melhor coisa. Quanto mais a gente puder prender as pessoas através do jogo em si, incluir essa narrativa dentro do game design, dentro da arte, é melhor. Porque, assim, a gente sabe que, tirando alguns tipos de pessoas, a maioria das pessoas que estão jogando, elas não têm tanta vontade, assim, de ficar lendo, tá? Então, assim, sempre que puderem, se puder substituir aquele textão por uma imagem, por uma cutscene, legal. Isso é ótimo, a gente gosta muito. Tá? E por isso também eu trouxe aqui outros conceitos de um narrative designer que eu gosto muito, que é o Edwin McRae, que ele fala sobre esses grifos de história. Então, são outras formas de contar história sem necessariamente a utilização de texto, tá? Eu sempre estou trazendo ele porque eu acho que é muito necessário que na nossa indústria, como ela está agora, a gente ainda, a gente está numa fase nova agora de crescimento, né? A gente teve um bom período, assim, que, né? A nossa indústria era muito pequena, mas a gente, mesmo a pandemia ter passado, dado uma queda, eu considero que a gente ainda está num certo crescimento e eu vejo muita gente indo para jogos narrativos ou querendo colocar elementos narrativos em jogos que, às vezes, nem são tão, assim, focados nisso. Então, isso aqui é meio que, pô, dá para você fazer isso de várias formas. Então, o que o Edwin McRae nos traz, né? Ele fala que existem alguns fragmentos de história que o jogador pode acessar enquanto ele joga, tá? Da mesma forma aqui do conceito do Don Carson, só que o Edwin McRae, ele divide isso melhor e ele chama isso, uma dessas formas de tomos. O que são os tomos, né? São documentos que o personagem encontra, coisas que ele acha lá, um jornal, que vai dar uma pista sobre alguma coisa, um computador que ele vai ter que entrar, vai ler um e-mail, alguma coisa assim, tá? São formas de você integrar informações dentro da sua narrativa, tá? Sem com que, sei lá, não fique alguma coisa simplesmente solta, aquilo ali faz parte da história, tá integrado com a história. Então, só que aí tem um ponto importante, tá? Eu lembro de uma Game Jam que eu estava mentorando e o pessoal quis colocar esse elemento, eu tinha falado sobre isso, acho que numa palestra, eles assistiram, falaram, pô, legal, Bel, a gente vai botar isso. Só que eles colocaram lá um jornal para ler, tu ia ler o jornal, tu começava a sofrer ataque de inimigo, de monstro, não lembro o que era o certo. Então, assim, aí não funciona, entendeu? Aí ninguém vai parar para ler. Então, o que você tem que fazer? Tem que colocar isso em lugares, situações nas quais o jogador vai poder parar, vai ter tempo para ler. Se o cara tiver com um zumbi nas costas batendo, ele não vai conseguir ler nada, não vai dar certo, tá? Então, é importante também saber colocar, não é só colocar, tem que saber colocar e, assim, sempre evitar o excesso de texto. O excesso de texto é monótono, nem eu que sou narrativo designer gosto disso, tá? Esse é um ponto importante. Bom, aí tem o flavor test, tá? Que é outro fragmento de história que o McRae fala, que ele fala que é aquele textinho que dá um toque a mais, né? Então, assim, pode ser lá, por exemplo, a descrição de uma arma, pode ser aqui uma descriçãozinha da carta de Magic, né? Que eu sempre trago essa carta, toda vez que eu vou dar exemplos de flavor test, porque eu amo essa flavor aqui, né? Que tem lá a foto de uma criança na estrada bebendo sangue, né? E aí, fala assim, ah, os viajantes são avisados para tomar cuidado com as crianças na estrada. Então, quando o cara pensa, ah, beleza, né? Para não atropelar ninguém com a carroça, seja lá o que for. Na realidade, é porque as crianças são vampiros, tá? Então, esse tipo de coisa dá aquele temperinho, dá aquele saborzinho a mais na história, né? Então, tem um exemplo lá do Anel do Senhor dos Anéis, que tem toda aquela frase, né? Então, coisas assim, essas coisas são elementos que vão enriquecer sua história e, às vezes, tu pode até não ter uma grande narrativa. Tu pode ter um jogo que você tem que, sei lá, conseguir vários itens. Você pode implementar isso dentro dos itens, sabe? Fica como assim, tem jogadoras que não vão se importar com isso, mas tem jogadoras que vão se importar com isso e vão gostar disso. E, muitas vezes, eles podem, tipo, jogar seu jogo por isso, por ter curiosidade em saber o que está falando, o que faz cada item. Eu já vi casos assim. Então, é uma coisinha a mais que, de repente, é interessante de incluir, tá? Outro ponto seria elementos no ambiente. Então, assim, como isso aqui é meio... Elementos no ambiente é meio parecido com o environmental storytelling lá do Dom Carson. O que quer dizer isso aqui? Você pode entregar alguma coisa sobre a sua história através dos cenários, né? Então, placas, fachadas, cartazes, sujeiras nas ruas. Uma camiseta pendurada numa parede, um sei lá o quê, você pode entregar. Por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos. O segundo exemplo ali, se eu não me engano, acho que é... Não é o Streets of Rage, é o Final Fight. Agora eu esqueci. Eu acho que é o Final Fight. Que o cenário está todo detonado, está todo arrebentado. Então, isso significa o quê? Significa que é uma região ali que está em degradação, que aconteceu alguma coisa, que essa região pode ser muito violenta, pode ser abandonada pelo Estado. Enfim, você está demonstrando que o lugar que você está ali não é muito seguro através desse cenário, com as janelas quebradas, paredes rachadas, lixo acumulado, né? Aqui no primeiro exemplo também tem ali um cartaz da menininha desaparecida e você está andando, você encontra a menininha desaparecida, entendeu? Tem alguma coisa acontecendo diferente. Lixo no chão. Então, tem esses vários elementos ali no cenário que vão te entregando alguma coisa sobre a narrativa, tá? Então, esse é um outro aspecto. Esse aqui é o cenário de um jogo que eu trabalhei. E aí eu vou falar mais um pouco disso em Word Building, tá? Mas é mais ou menos a ideia essa, é você contar algumas coisas sobre como as pessoas, como as pessoas dali vivem. Basicamente, como é a sociedade, você pode fazer isso simplesmente fazendo um cenário, tá? Colocando isso no cenário. Nesse jogo aqui mesmo, aqui o pessoal vive mais em comunhão com a natureza. Então, é tudo verde, gramado, cheio de árvores. Então, é meio que isso. Isso não é falado o tempo todo, mas fica explícito a todo momento do jogo. Você olha, tem as árvores, tem toda uma questão, assim, parece que há uma certa harmonia com o meio ambiente, né? Então, vamos lá. Vou pegar um outro ponto agora que eu acho importante, que são questões culturais, né? A gente vive hoje num mundo globalizado, a Game Jam Plus é uma Game Jam mundial, né? Copa do Mundo, desenvolvimento de jogos. Então, assim, o que vocês querem? Vocês, com certeza, têm a ambição de lançar seus jogos, né? De que os seus jogos cheguem a outros países, a outras pessoas de outras culturas. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, tem uma geógrafa, que é narrative designer, que agora eu esqueci o nome dela, que ela fala muito disso, de armadilhas culturais. Às vezes, a gente tem que pensar muito bem no que a gente está escrevendo e já saber de antemão, olha, para esse público eu vou conseguir vender meu jogo, para esse público eu não vou conseguir vender meu jogo. Então, algumas vezes questões, por exemplo, a gente vive num momento meio tenso agora, nesse momento que está sendo gravado essa palestra, a gente está passando por uma situação de conflito em Gaza, aquela região da Palestina que fica ali no Oriente Médio. Então, é um conflito entre Israel e o Hamas, que é um grupo lá que está situado na faixa de Gaza, na Palestina. Então, todo mundo, todos os ânimos estão um pouco acirrados. Então, você vai ter pessoas que vão estar pró-Israel, pessoas pró-Palestina ou até pró-Ramas. Então, você vai ter uma série de questões aí. E se você não faz parte dessa cultura, muito provavelmente você não vai saber como lidar. A melhor forma de lidar é não lidando? Depende. Depende de como você faz isso. Então, a gente geralmente tenta evitar coisas muito, muito, muito polêmicas. Mas também, às vezes, tem que pôr o dedo em certas feridas. Então, existem, por exemplo, questões LGBT, questões de raça, e aí que a nossa sociedade, muitas vezes, a gente enxerga, a gente vê isso no dia a dia, que da forma como a nossa sociedade está tratando, está errado. Então, a gente precisa mudar de alguma coisa. Então, se você quer mudar alguma coisa, você tem que também tomar alguma atitude. Mas, no entanto, tem que tomar muito cuidado em como faz isso. Eu sempre sento por um exemplo de uma guimidiana que envolvia questões raciais e falava sobre letramento racial e tudo mais, e um grupo quis fazer... Acho que a proposta do tema era afrofuturismo. Pô, eu achei isso muito legal. Eu também gosto muito... Eu tenho uma versão disso também do Nordeste. Tenho uma da Amazônia, algo parecido também. Mas, nesse caso, nessa guimidiana, afrofuturismo. Então, todas as pessoas estavam participando, quase todas, acho que 90%, eram pessoas negras, pretas e pardas. E uma equipe composta, 100% de pessoas pretas e pardas, queria fazer um jogo sobre uma família que cai de um avião no meio de uma cidade de canibais. Falei, poxa! E aí, eu, branco, tive que falar, gente, vocês têm certeza? Vocês não querem repensar a ideia? E só falei isso. Repensa a ideia, veja o que tem de errado nela. Depois, o grupo mesmo chegou a essa conclusão. Poxa, mas isso aí tem um viés muito colonialista, muito racista. Então, assim, a gente pode querer abordar várias questões, tipo, eu, por exemplo, eu tenho jogos que envolvem pessoas trans, eu tenho jogos que envolvem questão de racismo e tal, mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado, analisar com muita calma o que a gente está fazendo. Às vezes, a gente quer fazer alguma coisa legal, a gente quer passar alguma mensagem, a gente acaba passando a mensagem contrária. Então, é importante tomar muito cuidado com isso. Aí, depende das suas aspirações. Ah, eu quero fazer um jogo, sei lá, de um ponto de vista tal. Bom, aí você tem que fazer aquela pesquisa, tomar consciência. Olha, talvez isso aqui, no mercado, sei lá, chinês, não vai dar muito certo. Aqui no mercado do leste europeu, não vai dar muito certo. Ah, talvez aqui a gente está tendo um conflito, Rússia e Ucrânia, talvez isso aqui acaba ofendendo os pró-Rússia. Então, tudo isso a gente tem que colocar, pesar na hora de levar em consideração questões culturais, questões políticas, tá? Não que vocês não devam abordar, mas, assim, sempre tomar esse cuidado. Faz aquela reflexão. Não, será que realmente eu posso colocar isso aqui? Às vezes, vocês até podem fazer uma versão fictícia. Tem muito isso em várias narrativas. Versões fictícias de pessoas que pensaram, putz, pode ser que eu seja mal interpretado. Então, o que eles fazem? Fazem uma adaptação. Então, por exemplo, Star Wars. Sobre o que é Star Wars, né? Star Wars, o próprio criador, o próprio George Lucas falou que os rebeldes são os vietnamitas e o império é os Estados Unidos. Ele, sendo um estadunidense, disse isso. Só que ele colocou isso explícito. Não, isso foi feito a partir... Ele teve essa concepção, mas aí ele transformou isso numa ficção, tá? Então, fica essa lição. Pode fazer alguma coisa diferente? Pode fazer uma coisa política? Pode fazer uma coisa crítica? Claro que pode. Mas, toma cuidado, porque às vezes o tiro pode sair pela culatra, você pode acabar tendo alguma decepção por conta de, às vezes, pô, meu projeto não está sendo aceito. Pensa tudo isso, tá? Não é questão de... Ah, isso é... Não ofender, não sei o quê. Nada disso. É questão, assim, meramente cultural. É meramente você pensar as circunstâncias antes de colocar certos elementos, tá? Então, essa é uma dica muito importante. E a gente sempre precisa levar isso em consideração, ainda mais no mundo que a gente tem hoje, que é um mundo que está se tornando multipolar. Então, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Quase ninguém consegue acompanhar. Eu sou geógrafa e eu não consigo acompanhar todos os conflitos, tudo que está acontecendo. É muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, agora para tentar ajudar vocês com alguma coisa que eu percebi, né? Já tem alguns anos que eu dou mentorias aqui na Game Jam Plus. Então, uma coisa é você mentorar no começo da game e de outra coisa é você mentorar após, né? Então, quando os jogos já estão ali formados. Eu vejo que, às vezes, existe alguma dificuldade por parte dos jammers, né? Em focar naquilo que é importante no jogo deles, tá? Então, eu trouxe alguma coisinha aqui sobre o World Building, tá? Isso aqui é um material que eu estou preparando, que é uma coisa, assim, que eu estou estudando, meio que estou levando para a faculdade para estudar isso aqui. Qual que é a proposta? Eu estou juntando aqui alguns elementos de geografia, tá? Para trazer uma nova visão sobre jogos. Então, o que acontece? Dentro da geografia, a gente tem algumas categorias, tá? Ó, gente, não precisa decorar nada disso, tá? Isso aqui vocês encontram em qualquer lugar. Enfim. Então, algumas categorias que existem dentro da geografia. Então, o espaço geográfico, que é toda essa, toda a área na qual os seres humanos existem, na qual os seres humanos atuam, então, isso envolve elementos naturais, artificiais, então, por exemplo, cidades, florestas, tudo aquilo que o homem transforma, tudo que o homem toca é chamado de espaço geográfico, tá? Eu vou falar os conceitos, vão parecer complexos, tá? Eu sei que não é aula de geografia aqui, é narrativa, mas vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. A paisagem, né? A paisagem é tudo aquilo que a gente vê. Então, quando você está viajando, você olha pela janela do ônibus, do carro, e você vê basicamente o quê? A paisagem. Quando você, especialmente quem mora em prédio, né? Quem mora em lugares mais altos, você olha, vê o horizonte, as casinhas, você vê as nuvens, uma ponte, um viaduto, isso é paisagem, né? Então, todos os objetos visíveis dentro do espaço geográfico, né? Pode ser natural, com pouca intervenção, ou cultural. Cultural no sentido de foi modificado pelo homem, né? Porque a cultura, ela não existe sem o homem, tá? O território, né? O território é uma definição, assim, mais restrita, né? Que é o espaço delimitado do poder. Então, assim, o Brasil é o território. Quem governa... Esse território, qualquer um chega, qualquer país pode chegar ali e enfiar o exército? Não, né? Por quê? Porque existe o Brasil, que tem o seu exército. Portanto, quem governa esse território é o Brasil. Então, o mesmo vale, por exemplo, para determinados lugares onde o crime organizado atua. Aquilo é um território, tá? Eu vou trazer um exemplo mostrando isso. Então, assim, é só chegar lá e beleza? Não, né? Então, a gente sabe que... Então, território é o quê? É o espaço de poder. Alguém tem o poder e alguém controla aquele espaço, tá? Aquele território. Então, é um espaço delimitado por poder, tá? A região, que aí é uma coisa mais fácil de a gente imaginar. Então, a gente tem, no caso, no Brasil, o recorte de regiões, divisão regional, né? Com critérios comuns. Então, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, você vai pegar, assim... Mas o que torna uma região? O que torna uma região é ter vários elementos em comum. Então, por exemplo, assim, a região sul, ela é igual ao nordeste? Não é. Ela é igual ao sudeste? Não é, né? A região sul teve uma colonização um pouco mais diferente, um pouco mais voltada ao povoamento, né? Já, por exemplo, o nordeste foi mais voltado à exploração. O sudeste ficou um meio termo. O centro-oeste foi colonizado depois. Enfim, cada região tem suas caracteres. A região sul tem um clima mais frio. Então, assim, pode ser por diversas questões. Pode ser por questões de clima, pode ser questões de cultura, pode ser questões... Várias questões. Então, assim, a região é meio que isso, tá? E o lugar, que é o espaço habitado, é o espaço do seu dia a dia. Então, esse quarto aqui, por exemplo, é o meu lugar de trabalho e o meu lugar de dormir. Então, eu trabalho home office, então qual que é o meu lugar? É o meu quarto. Então, quando eu vou na cozinha, então esse apartamento é um lugar no qual eu estou convivendo. Se eu vou até o supermercado... Então, tudo isso é o lugar. É os lugares pelos quais a gente passa durante o dia, os lugares que a gente frequenta, né? A gente está presente com mais frequência. E aí, eu vim trazer alguns exemplos de como isso é usado nos jogos. E como se vocês tenham alguma coisa desse tipo no jogo de vocês, como vocês podem pensar isso de uma forma mais interessante, tá? Então, eu vou pegar aqui pela primeira categoria, que é o espaço geográfico, né? Que é a área moldada pela atividade humana e tudo mais. É o espaço geográfico. Eu trouxe um exemplo aqui de Los Santos, tá? É legal, como muita gente não percebe, mas os jogos, boa parte deles, boa parte mesmo, usam mapas, usam conceitos da geografia. E isso serve para aproximar a tela dos jogadores, para aproximar. Isso conta uma história. Então, uma imagem, às vezes um mapa, conta uma história também, é um elemento de narrativa, tá? Um mapa é um elemento de narrativa. Então, aqui, por exemplo, Los Santos, né? GTA V, toda a região de Los Santos, né? Então, tem as montanhas, enfim, tem lago, tem a praia, tem o centro, tem a periferia, tá? Isso aqui é um espaço geográfico. Não é só a cidade, porque ele abrange também áreas rurais, enfim. No conceito de paisagem, lembra que eu falei? Um jogo que tem uma paisagem linda, dois jogos, né? O Zelda Breath of the Wild, que toda a santa imagem que você vê é isso. É uma paisagem bonita. Toda a divulgação desse jogo, ele é feito em cima dessas paisagens. Então, pode procurar. Você digitou o nome, vai aparecer sempre alguma senda com um gramado lindo. Coisas do tipo. Então, assim, ele evoca muito essa questão da paisagem. Um jogo mais antigo, para quem é da minha época, que tem isso muito forte, é o Shadow of Colossus, né? Que foi pioneiro nisso. Você andava com o cavalo lá, e tinha aquela imensidão da paisagem, aquelas montanhas bem grandes. Os próprios inimigos eram gigantescos, então, ele passava uma sensação de solidão, uma sensação de pequenez, né? Do seu personagem perante aquele mundo. Tudo isso localizando ele naquela paisagem, tá? Então, é uma coisa, assim, que traz muitas memórias para muitas pessoas que jogaram esse jogo, porque ele foi muito inovador nesse sentido na época. Quando eu falo de território, tá? Eu trouxe aqui o exemplo do GTA San Andrés, que é basicamente isso aqui, ó. Então, quando você tem lá aquela parte, né? Eu trouxe aqui do San Andrés, mas acho que quase todo o GTA tem isso, que são as gangues, os domínios das gangues, né? Então, você tem territórios de uma gangue, territórios de outra, e esses territórios, conforme os conflitos, né? Vão se alternando. Então, esse é uma coisa, assim, que tem muita gente que gosta muito disso. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogos que têm essas questões de território. Eu gosto muito de Jafimpares. Então, às vezes, por exemplo, Jafimpares não tem esse mapa de calor, mas tem os pontinhos, né? Mapa de calor. Não tem esse mapa de domínio, mas tem os pontinhos onde você constrói, tá? Eu gosto de abrir aquele mapa, assim, e ver que eu ocupei umas ilhazinhas ali. Então, tem gente que tem um certo prazer nisso, né? De ocupar território. Então, às vezes, esse é um elemento que muitos jogos apelam para isso, e muita gente gosta, tá? Então, é uma dica. Às vezes, você tem algum jogo que trabalha essas questões, mas você não está mostrando isso, não está deixando isso à mostra para o jogador. tenta fazer algo nesse sentido, né? De colocar uma cor, de colocar alguma chura, alguma coisa para definir um território e mostrar esse crescimento, esse desenvolvimento desse território. É uma coisa bem atraente para muitos jogadores isso. Aqui, região, né? Pô, qual o jogo máximo para falar de região, né? Pokémon, né? Então, cada Pokémon é baseado numa região, né? Região de Kalos, enfim, região de Hoenn, enfim, Canto e por aí vai. Então, região, ela tem isso, ela tem essas características, né? Tanto que em Pokémon, você tem lá numa região mais tropical, vai ter um tipo de Pokémon que, às vezes, não vai ter no outro. Agora, tem essa questão do Pokémon ser um pouco diferente, porque ele está num outro lugar, então, o ambiente faz com que ele seja diferente do Pokémon do outro lugar. Essas questões. Então, isso aqui é meio que para trazer esse conceito de região, tá? Então, não que eu reconselhe vocês a sair fazendo, transformando seus jogos em Pokémon da vida, porque isso dá um trabalho do caramba, né? Mas, às vezes, é legal você dar essa diferenciação, né? De uma região para a outra. Eu lembro que, quando eu era adolescência, adolescência, né? Eu estava no começo da adolescência, eu jogava muito um jogo, o Legend of Mana, só que eu acho que era do PlayStation 1 ainda. E eu gostava muito do fato que você podia, você podia colocar onde você queria a cidade. Então, é você que colocava a cidade, você que ia construindo esse mapa, né? Só que você entrava lá e daí cada lugar tinha umas características. Eu gostava muito de uma cidade, eu acho que era o Índia, que ventava muito e tal. Isso me lembra um pouco da minha cidade de Natal, que ela venta bastante. Então, tudo que girava ali naquela cidade tinha a ver com esse vento, com características disso. Então, porque era uma coisa da região mesmo. Então, vocês podem pegar esses elementos e inserir na narrativa, de repente, inserir no jogo. Não precisa estar em forma de texto. Então, ó, é um lugar que venta muito. Então, as pessoas vão andar, geralmente, com roupas fechadas. Coisas assim. Isso são formas de enriquecer o World Beard. São formas de enriquecer os jogos de vocês, tá? Trazendo aqui a questão do lugar. Um jogo que foca muito nisso no lugar é o It Takes Two, né? Porque o jogo, ele se passa numa casa. Numa casa muito grande, com um jardim muito grande. Isso é o lugar, né? Então, é muito legal que você vai ver nos diálogos dos personagens, né? Então, o personagem que ajudou, o personagem que plantou as plantas no jardim, que colocou isso, colocou aquilo. Às vezes, a outra pessoa fala, nossa, mas por que você fez isso aqui? Ah, eu não sei. Eu estava com vontade de plantar tal coisa. Só que agora eles estão pequenininhos e estão enfrentando desafios dentro desse lugar. Então, eu lembro que tem vários jogos, assim. Acho que tinha um jogo chamado, acho que Micro Machines, que era joguinho de corrida, só que era dentro de um quarto. Tem aquele cenário, tem um cenário antigo do CS. Eu acho que era 1.6 que tinha um cenário, assim. Não sei se os atuais têm para o parede de jogar CS. Mas que é dentro de um quarto e está todo mundo pequenininho. Então, assim, você pode pegar desde o espaço geográfico, né? Ou um continente, ou um espaço, né? Pegando, sei lá, um jogo de Star Trek. E até um quarto, e até um jardim, né? Tudo isso depende do quanto de criatividade você tem ou daquele objetivo que você quer, daquela história que você quer contar com o teu jogo, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de trazer. Então, você está jogando um jogo lá de Star Wars. Eu lembro que eu jogava um jogo de Star Wars que, nossa, você ia de um lado para a galáxia com o outro, aí movia tropas e tal. E aí, de repente, tem um jogo que você está no jardim, no quarto, na sala. Então, isso é... É bem legal. Tá. Aí, assim, né? Meio que... E chegando-nos finalmente aqui. Eu estou, assim, estou testando isso aqui. É meio que uma forma, ainda vocês podem testar. Depois me dizer se deu certo ou não. Vocês podem me procurar nas minhas redes, né? Está tudo lá. É melinajurassic.com.br Meu site. Vocês podem procurar. E aí, vocês me dizem se vocês se usaram isso aqui para alguma coisa. Não necessariamente para o jogo que vocês estão trabalhando, né? Porque, de certo, alguma coisa você já tem formado. Mas eu estou meio que em fase de estudo disso aqui. Então, elaborando uma forma de você trazer... Não é bem uma fórmula, de você trazer esses elementos para o seu jogo. Bom, então, assim, né? Pensando nisso, assim, eu estou tentando... É um desafio meu atuado elaborar uma forma, né? Não seria uma fórmula, mas uma forma, né? De traçar... De trazer alguma facilidade para a criação de world building. Então, eu pensei nesse gráfico aqui, né? Que você faz um recorte espacial. Então, você pega algum desses... Dessas categorias aqui da geografia, né? Espaço, paisagem, território, região e lugar. Tá? Você imagina. Então, pensa assim. Eu vou fazer... Então, o lugar... Os Andes. Tá? Vai ser nos Andes. Os Andes são o quê? É uma montanha, tem neve, tem lema, tem casinha de palha, tem aqueles lagos daquelas altitudes gigantescas que têm aqueles barcos feitos de material vegetal, tem aquelas mulheres com aquelas roupas e aquele chapéu de coco. Tá? Isso é uma característica. Aí, os aspectos físicos, eu falei, são montanhas, o clima é frio, tem neblina. Os aspectos humanos, as pessoas que vivem lá têm origem indígena, né? Elas são... Elas têm... Muitas vezes, elas falam alguma língua indígena, então, elas têm uma cultura própria. E isso tudo somado traz um cenário. Então, esse cenário é os Andes. Agora, vocês podem pegar isso e aplicar, de repente, no jogo que vocês já têm. Basta dar uma analisada. Poxa, meu jogo é aonde? Tá? Quais são os aspectos físicos? Será que dá pra enriquecer? Geralmente dá. Porque nem todo lugar é plano, né, gente? Nem todo lugar é montanhoso, nem todo lugar tem mar, nem todo lugar tem rio, nem todo lugar tem montanha. Então, assim, mas todo lugar tem alguma coisa. Alguma coisa tem. Então, assim, a gente pensa muitas vezes só na questão... Na questão do gameplay mesmo, na questão de mecânica, na questão disso e daquilo, mas esquece, às vezes, de dar essa... Essa arrequentada. Essa arrequentada não, pô. Arrequentada não. Dar essa... Dar esse turbo, essa turbinada nesses outros aspectos, né? Então, eu sempre lembro muito daquele jogo gris, que é um jogo que ele conta muito da narrativa, pelo fato da personagem ficar bem pequenininha, assim, e aquele cenário imenso, aquelas cores. Então, às vezes, ele transmite frio, ele transmite calor, e isso transmite sentimento, transmite solidão, né? Como eu falei agora há pouco do Shadow of Colossus. Então, assim, vamos... A gente pode incrementar mais, sabe? Pô, ah, o povo aqui tem várias cidades, mas todo lugar que eu vou, o povo é igual. ou será que não seria interessante se, de repente, o povo dessa cidadezinha aqui... Vamos pensar no jogo de plataforma, tá? Eu vou passar por um lugar, esse pessoal aqui tem um tipo de roupa, no outro lugar, pô, é igual. Será que não seria interessante, de repente, mudar um pouco? Será que não seria interessante eu botar um sotaque diferente nas pessoas? É fictício. É fictício. Melhor ainda. Não tem muito compromisso. Vocês podem fazer o que quiser quando for fictício. E quando não é fictício, desde que, assim, não haja nenhum desrespeito, tá? E quando eu falo desrespeito, eu não falo assim, ah, mas não pode pegar... Por exemplo, tem o caso do... daquele seriado, Cidade Invisível, que muita gente implicou. Implicou com o seriado, porque, ah, mas tudo se passa no Rio de Janeiro. E daí? O seriado é maravilhoso. Ele vendeu o Brasil para o mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão. O pessoal quer uma fidelidade extrema às coisas, tá? É assim, eu sempre digo, isso é um problema que atrasa o nosso mercado de cultura pop em geral. quadrinhos, tudo, porque sempre fica essa cobrança. E era engraçado, porque as pessoas estavam cobrando a cuca do Monteiro Lobato, e não estavam pensando na cuca da lenda, porque nem conhecem, só conhecem a cuca do Monteiro Lobato. Então, por exemplo, eu gosto muito do que os japoneses fazem. Por que a gente... Eu estava conversando esses dias, na própria Game Jam Plans, lá na sede presidencial de São Paulo, eu perguntei para várias pessoas, a gente estava numa rodinha, eu perguntei assim, quem aqui conhece Yokai? Todo mundo sabia o que era Yokai. Eu falei, quem conhece o gritador? O gritador. Ninguém sabia o que era o gritador. Só o presidente da The Sampa lá, o rapaz da The Sampa lá, que é gaúcho. E o gritador o quê? É uma lenda que tem no sul do Brasil, de um cara que fica gritando e conforme você grita, de volta, ele vai e se aproxima. Se você grita, ele vem e se aproxima. Aí é o final da história. Fica para vocês imaginarem o que ele faz com você. Isso é uma lenda, é uma lenda brasileira. Tem uma outra lenda de gritador que é no Nordeste, que é um pouco diferente dessa. A gente sabe disso? Quase ninguém sabe. Mas a gente sabe do Yokai que tem no Japão. Por que isso? Porque os japoneses sabem pegar os seus elementos da sua cultura, modernizar e vender eles, seja dentro de anime, seja dentro dos jogos, o que for. Então, assim, a gente pode, sim, fazer, modificar certos elementos. Você não está desrespeitando ninguém. Até porque a maioria dessas lendas que a gente tem no Brasil, elas estão um pouquinho bagunçadas. O Saci tem o mesmo lugar de origem ou o mesmo espaço de origem do que a lenda da, sei lá, da Riara? Não. A origem da lenda do Saci é do Sul. A lenda da Riara é a origem da Amazônia. O Curupira é da Amazônia? Não. O Curupira é da região da Mata Atlântica. Então, percebam que às vezes a gente fica com um certo medo e acaba por... ir por um lado que às vezes nem é real. Então, assim, claro, se você vai pegar um elemento muito específico de uma cultura, seja ela indígena, seja ela alguma religião, alguma coisa, é importante você estudar aquilo e verificar se você não está ofendendo alguém. Mas, assim, a gente também não pode se segurar demais. Então, pô, eu quero fazer um baita de um Saci musculoso que sai na porrada. Faz. Pode fazer. Manda ver. Não vai deixar de fazer porque ninguém sabe como é que é um Saci. O Saci não... É assim, vamos falando, né? O Saci não existe. Então, assim, você não está ofendendo alguém porque você está botando o músculo no Saci. Na verdade, você está trazendo de volta uma coisa que as crianças hoje em dia não conhecem, que são esses tipos de lendas, esses tipos de histórias. Você está ajudando a preservar essa cultura. Então, isso é uma coisa que os japoneses fazem muito bem. Então, por exemplo, tem um jogo lá chamado Sengoku Basara, que tem senhores feudais que estão em guerra. Tem um senhor feudal que tem um motor no cavalo. Isso é curado? Não, não é. Com certeza não existia um senhor feudal com o motor no cavalo, lá em 1800 e alguma coisa. Mas o que acontece? É um personagem que é cativante, eu mesmo gosto muito dele e as pessoas que gostam do personagem acabam indo pesquisar e assim aprendem história. Então, fica essa dica. Não se segura muito. Se você tem ideias legais, pode pegar, sei lá, o Dom Pedro, botar o Dom Pedro. Os americanos colocaram o Lincoln caçando vampiros. Põe o Dom Pedro caçando no bisomem. Não tem problema não, tá? Só para encerrar aqui. É importante a gente usar a documentação, tá? Então, esse aqui é o exemplo do roteiro do Lash of Us 2, do Neil Druckmann. Então, procurem qualquer exemplo de documento de roteiro. Está cheio aí pela internet. Até eu tenho. Se alguém quiser, pode me pedir. É importante você escrever o roteiro, você organizar a narrativa, tá? Não é porque não é o foco do jogo, mas se vai haver algum, vai haver diálogo, vai haver esse tipo de coisa, é importante organizar para não bagunçar. Às vezes, na hora de até corrigir, arrumar alguma coisa, você tem um documento, você passa para o programador, para quem for a pessoa que vai inserir no jogo, você tendo certinho, é garantia de qualidade, tá? Às vezes me entristece um pouco a gente pegar um jogo que já passou por editoria e tudo mais e olhar o jogo, está cheio de erro de português no texto, erro de inglês, está com coisas assim que às vezes é só um detalhezinho, isso acaba meio que quebrando, sabe? Vai quebrar um pouco a magia do jogo. Então, toma cuidado com isso, não interessa se tem mil textos, às vezes se for só o texto assim, play, não sei o quê, não sei o quê, confere, corrige, vê se está certo, tá? Toma muito cuidado com isso e que isso faz diferença também na hora de você fazer o pitch. Pô, eu quero levar para o investidor. Aí o investidor bate lá, pô, mas está cheio de erro de português isso aqui, tá? Então, cuida com isso também, não é assim um elemento de narrativa, mas todo texto que tiver, tome esse cuidado, é importante. Outra coisa, vocês podem usar algumas ferramentas também para organizar a narrativa, eu trouxe aqui o exemplo do Twine, Twine 1, que eu fiz o meu joguinho aqui, dá para fazer um visual novelzinho no Twine, tá? Mas tem outras ferramentas, tá? De administração de roteiro, então você pode usar o Celtics, o Arts Draft, tem outras ferramentas que você pode usar para desenhar mapas, para fazer diagramas e tudo mais, tudo aquilo que você pode usar para ilustrar seu jogo e passar as informações da narrativa. Então, às vezes, eu tinha, numa empresa que eu trabalhei, né, que foi nesse jogo aqui que eu desenvolvi, então agora eu vou voltar a falar dele, então, assim, aqui a gente, eu tive uma, eu fiz todo o World Build, criei todo o universo dele e eu criei alguns veículos que não existem. Então, tipo, barco que vira balão, que vira dirigir, essas coisas. Só que para fazer isso é uma coisa que estava só na minha cabeça, então, obviamente, eu usei uma ferramenta, no caso eu usei, acho que o drown.io para fazer isso, para criar o mapa do, eu criei todo o mapa mundi, né, do jogo, criei todo o Atlas, eu usei o incarnate, você não precisa ser geógrafo para poder fazer isso, tá, ele é bem fácil de trabalhar, enfim, acabou que eu defini alguns aspectos e o jogo saiu, né, está saindo ainda, eu não estou mais na empresa, mas acredito que ele está saindo, né, com essas características, então, assim, é legal também você saber passar informação. Ah, mas esse jogo aqui já foi essa parte. Não, beleza, mas guarda isso, que amanhã, depois você vai, ano que vem, você vai estar na Game of the Cloud de novo, quem sabe, e aí você já sabe, olha, eu quero passar melhor informação para a minha equipe, de que forma? Com qualidade, com qualidade como? Registrando e documentando, tá, então é isso, gente, eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar, eu agradeço de verdade a vocês, tá, espero ver vocês aí, não só da minha sede, das outras sedes também, eu torço por todo mundo, eu gosto de ver até onde as pessoas vão, eu gosto de ver os jogos, tá, se tiverem dúvidas, podem me procurar, tá, boa sorte aí nas próximas fases da Game Jam Plus, e é isso, muito obrigado, e um abraço para vocês. e um abraço para vocês,